E como conservar isso? Quais são as dicas que você daria para alguém que queira conservar seus quadrinhos em casa? Olha, aí por exemplo, as revistas vão sendo empilhadas. Revista normal, revista de linha. E elas têm a lombada canoa, né? Aí que eu notava que as revistas começavam a envergar. Então eu comecei a buscar uma maneira de isso não acontecer. E eu descobri que tem duas maneiras. Uma, você sempre coloca uma assim e vira uma invertida. Uma assim e uma invertida. A gráfica manda assim para a gente quando... Exatamente, exatamente. O que é uma coisa bem lógica, né? Então essa é uma maneira... E aí, com o tempo, elas vão abaixando, abaixando, abaixando. Elas acabam envergando tudo por igual. Quando chega bem no topo da pilha, aí você pega toda a pilha e desinverte ela. Ela vai parar retinha. É batata, dá certo. Ou então você põe uma assim e vira uma de frente para você. Que dá o mesmo efeito, né? Isso é uma forma de proteger. Aí, a primeira mudança que eu fiz, eu era adolescente ainda, morava com meus pais e tal. A gente mudou para uma casa que tinha armário embutido. O tonto aqui pegou todas as coleções mais antigas que não ia mexer e jogou no maleiro. Resultado, tinha cupinho o armário. Poxa. Aí, por sorte... Você perdeu? Não, não perdi porque eu mexia muito na minha coleção naquela época. E logo de cara eu peguei e vi que um Heróis da TV, Heróis da TV 82, que é o Doutor Estranho na capa. Eu lembro até hoje. Ele até hoje tem um furinho. Um pequeno furinho. E eu identifiquei rápido. Aí, arranquei aquilo tudo. Conversei com... Obviamente, é... Passei... Chamei uma empresa lá, né? Que dedetizou e tudo e tal, blá, blá, blá. E aí, conversei com algumas pessoas que me explicaram, por exemplo, que você não pode pôr naftalina. Ele falou, se você pôr naftalina, vai pegar cheiro na sua revista. Então, não dá. A naftalina serve exatamente para quê? Ela vai acabar com mofo, vai acabar com traça, algumas coisinhas assim, né? Mas não adianta você colocar ela lá, porque você vai contaminar a sua coleção. Então, você precisa manter aquilo, obviamente, dedetizado e muito higienizado. Pelo menos uma vez por mês, se for um armário fechado, você tem que tirar e higienizar aquilo. E olhar. E aí, a segunda coisa importante, colocar tudo dentro de plástico. Por quê? Porque traça e cupim, raramente eles atravessam o plástico. Acontece. Mas eles não gostam de plástico. Eles gostam de papel. A melhor coisa que você faz é o gibi de linha, você pega... Pode até juntar umas cinco ou seis edições, assim. Não precisa ser um a um. Eu fazia um a um, era louco, né? Mas você tem uma minissérie. Junta a minissérie, embala tudo certinho, sela ela. Aí, o segundo ponto é que aquilo protege também contra o papel, fica amarelado, sabe? Porque ele fica fechadinho, praticamente a vácuo, e ele demora mais pra amarelar. Tem que tomar cuidado com os grampos. Ah, sim. O Clink, acho que você conhece, né? O Clink, o L. Clink Jr., aquele barbudão, né? Ele costuma ir pro Festival Guia dos Quadrinhos e tal. Ah, sim, sim, sim. Então, ele veio dar uma entrevista aqui também. Inclusive, em casa, se você quiser saber como conservar livros e quadrinhos, é só clicar aqui embaixo, que tem um link que vai direto pra entrevista dele que ele deu aqui pro Incontexto, tá bom? Então, duas coisas que ele falou. Uma, se possível, isso serve pra livro também, se possível, sei lá, se você tá passando pela estante, pega uma assim e dá uma folhada, só uma folhada, porque aquilo ventila, né? Ventila as páginas. E a segunda coisa é sobre os grampos, né? Que eu acho que isso você conhece mais do que qualquer um, grampo da lombada canoa. Que, dependendo do tempo, onde está e tudo, ele enferruja. É, principalmente os antigos. Os antigos. Os de hoje, eles são até feitos de um material mais inoxidável, né? Esses da Panini, por exemplo, eu nunca vi nenhum enferrujar na minha coleção. Mesmo os do início da Panini, que é uma coisa mais recente. Mas você pega um da Block, um da Ebal, é batata, vai enferrujar, cara. Ah, o clínico, ele deu a sugestão seguinte, faz o seguinte, esses que estão enferrujando, faz o seguinte, tira, pega agulha e linha, né? Pega um fio de nylon e no buraquinho do... Passa o fio de nylon. Você passa o fio de nylon. Eu deixo sem. Você deixa sem. Eu deixo sem mesmo. Só encaixado. É, só encaixadinho. Mas tem que tirar porque aquela ferrugem começa a comer o papel. Então isso é um problema. É, e... Umidade. Umidade é grave. Se você vive, por exemplo, numa região de praia, você vive, sei lá, no litoral de São Paulo, em Santos, cara, meu amigo, você precisa ter um monte de anti-mofo. Você vive... Aquele, você pode comprar no mercado, aquele secar, né? Que eles chamam. É, exatamente, isso daí. E precisa ter lá porque senão só vai... Imagina, você compra um baita de um capa dura legal pra caramba, da Panini mesmo, paga cento e tantos reais naquilo, aí você deixa lá bonitão na sua estante. Dali a um mês, você olha as páginas dela, ela tá toda anulada. Umidade. E aquilo não volta, cara. Dificilmente volta. Incrível, né? Outro problema é sol. Não pode tomar sol direto. Sol direto começa a descolorir. E ele descolore algumas cores em específico. Eu não tenho certeza se é o magenta ou qual que ele descolore. E dali a um tempo, em um longo prazo, vai detonar a sua revista. Então, são vários cuidados. Mas precisa ter luz. Então, tem que ser luz indireta. Precisa ter ventilação. E aí, se tem ventilação, obviamente vai ter pó. Você vai ter que tirar o pó sempre. Afinal das contas, é um filho que você tá tendo, né? Não tem jeito. Bem rápido. Quanto tempo você leva cuidando dessa coleção? Assim, da sua semana? Então, o que acontece? Eu mexo muito nela porque eu trabalho com isso. Você vai consultar e tal? Então, eu nunca faço tudo de uma vez. Eu nunca falo... Hoje é dia de eu limpar minha coleção. São muitas prateleiras e tal. Então, eu tenho um espanador já no meu escritório. Eu tenho um paninho e tal, que eu sempre passo. Um paninho levemente umedecido, assim. E eu faço aos poucos, né? Eu nunca deixo acumular. Legal. Ah, um detalhe importante que eu falei do plástico, antes que eu esqueça. Capadura não pode se classificar. Por quê? Porque, em um longo prazo, ele vai grudar na capa. Ah, 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 ah. Aí você pega o seu capadura, comprou, leu e tal, guardou e colocou ele lá na estante. Aí deixou ele lá alguns meses e ele tá prensado, né? Quando você abrir ele de novo, vai arrancar toda a tinta. Ixi. Isso acontece... Complicado. É. É diante. Complicado. 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 Complicado.